Música Na Ciasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do limão Taiti, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 20%, e no preço do molho de agrião, vendido a R$ 1,25, com elevação de 15,74%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do tomate Kaki Longa Vida, comercializado a R$ 1,75, com queda de 22,22%, e no preço da unidade de brócolis, vendida a R$ 1,67, com redução de 19,71%. Música E agora você vai conhecer um lugar escondido no litoral norte gaúcho, localizado a 25 quilômetros de Torres e a 175 quilômetros de Porto Alegre. É o município de Três Cachoeiras, um paraíso preparado para receber turistas que gostam de sossego, desfrutar das belas paisagens do meio rural e de uma ótima comida. Essa é uma excelente opção para quem quer aproveitar momentos de tranquilidade em contato com a natureza. Música Estar no interior de Três Cachoeiras é padecer no paraíso. É fazer uma viagem no tempo, reviver o passado através da arquitetura preservada, das roupas e objetos antigos e de fotos. Essa casa aqui tem em torno de 130 anos, foi a primeira escolinha aqui da região e aí eu estava numa reforma, a gente foi a um filó em Vila Flores e resolveu fazer um filó aqui para a comunidade. As rezas, as músicas, a conversa e a dança também atraem os turistas que chegam à localidade de Morro Azul, a 12 quilômetros da cidade. Filó é de origem italiana. Na Itália eles usavam, tinha uma região de muito pouca lenha, muito frio e uma agricultura muito pobre. Então eles se juntavam numa casa, faziam fogo de chão, aí os homens preparavam as ferramentas, trocavam sementes e as mulheres teciam palha para fazer chapéu, faziam o filó. Remendavam as roupas dos homens. Remendavam as roupas dos homens. Isso aí na Itália. Quando vieram para o Brasil, falta de lenha, não tinha essa história, mas eles sentiam muita necessidade, porque a maioria veio e deixou a metade das famílias na Itália. Muitos até tinham vontade de voltar e não conseguiam mais. Então eles se juntavam numa casa com essa mesma finalidade. cada um levava um pratinho, uma coisa, eles faziam muitas comemorações. O objetivo maior era rezar, cantar, porque eles cantavam muito, porque existia muito bicho ao redor, tinha muito mato e tinha muita fera. E aí então eles cantavam, a arma deles era cantar para espantar os bichos. Além do filó resgatado pela família Maggi, ainda é possível contemplar animais, árvores frondosas e seculares, enfim, a natureza e suas belezas. Dá para ficar apenas olhando o céu, encontrar o verde da Mata Atlântica, tomar banho em cachoeiras lindas. E para quem quer um pouco mais de emoção, que tal ir até a propriedade da família Belé? Lá dá para fazer trilha ou tomar banho nas águas límpidas do arroio. Eu sempre gostei da natureza, desde a infância eu ia para as terras dos meus avós. Mas procurei muito por uma área que tivesse algumas características, como bastante mata nativa, águas com fontes cristalinas e sem o risco de, com enchente, transbordar ou na seca faltar, e que fossem águas sem risco de poluição. E depois de muito procurar, eu consegui achar esse lugar aqui. Essa paixão pela natureza motivou Paulo Belé a comprar os 82 hectares em 1991. Mas há mais de um ano, ele decidiu partilhar as belezas de sua propriedade. Foi aí que ele abriu as porteiras para receber os turistas e surgiu a nossa ecovila e pousada ecológica. Nos primeiros cinco anos que a gente morou aqui, nós ficamos mais num esquema de contemplação. É uma maravilha, né? Sem fazer nada, só curtindo, olhando e contemplando. Aí comecei a me dar conta de algumas coisas, assim como, por exemplo, puxa, isso aqui... Mais gente merece viver, curtir, aproveitar um lugar desses, né? E aí a gente pensou em abrir o espaço para os amigos, e os amigos começaram a vir, e aí começou a faltar espaço. E aí a gente pensou na ideia de juntar, então, mais privacidade para os amigos e para as pessoas em si que nos visitavam. E aí botamos a ideia de juntar um pouco da questão financeira para a sustentabilidade econômica da propriedade. E aí fizemos, então, a pousada, né? Franqueando aí para as pessoas que gostam de ambiente com água pura, com ar puro, com alimentação saudável, orgânica, né? E caminhos que antes eram trilhados por tropeiros que iam do litoral para a serra, agora podem ser desfrutados pelos turistas. A gente recebe naquele estilo, cantando, né? Depois que estão comendo a polenta, tomando a... Aí a gente entra em encenação, entram as cozinheiras, as pessoas cantando e com o café na roça, né? Então espalham o café na roça, põem a tolha no chão, e ali tem o pão, tem o café, então eles encendam tomando o café, né? Fazendo a encenação. Depois eles serram a lenha como se fosse antigamente, né? Com o serrote antigo, ali serram, porque essa casa foi serrada, foi feita com o serrote daquele ali, né? Então a gente encena tudo como era o passado. Quem também decidiu abrir as portas do principal patrimônio de sua família foi Enilson Meng. O moinho carrega mais de 70 anos de história de produção artesanal de farinha de milho. Aqui, ainda todos os equipamentos são originais. O robô construiu, trabalhou aqui, passou pelo meu pai, meu pai já passou para mim há uns 10 anos. Quem for visitar o Morro Azul também poderá ver como a cachaça é feita artesanalmente. E não é preciso ficar só olhando, viu? Quem quiser pode degustar e até levar para casa. Nós iniciamos um trabalho, eu principalmente iniciei um trabalho, foi em 97, a gente foi a Minas Gerais. Depois, dali para cá, surgiu a ideia de iniciar o turismo, né? E se teve reunião e a gente foi participando, sempre gostei de trabalhar, assim, em grupo, trabalho de grupo. E dali para cá a gente começou a trabalhar devagarzinho, né? As pessoas vindo visitar, começamos, fomos indo e hoje a gente está onde está, né? A gente está, pode dizer, consolidado. Então, hoje, nós, pode dizer que a gente está tranquilo. Depois de conhecer como se faz a farinha e a cachaça artesanais, que tal se deliciar com produtos feitos com a banana, que é uma das principais estrelas da agricultura de Três Cachoeiras? Aí, é só chegar na agroindústria Morro Azul da família Becker, onde os produtos orgânicos são feitos do jeitinho que o vovô e a vovó faziam antigamente. E depois de desfrutar de tantas belezas e delícias, os turistas saem encantados. A gente acha bem legal, a gente gosta, assim, que tem bastante preocupação com o meio ambiente, né? Eles têm um estilo de baixo impacto, eles têm um tratamento, assim, mais familiar, né? A gente tem uma relação boa, assim, com quem está nos fornecendo serviço. É isso. E tu recomendaria para outras pessoas? Sim, pode todo mundo vir aqui, é bem legal. Recomendo mesmo. Carmen, e o que tu está achando? Ah, é lindo o lugar, né? É muito tranquilo, calmo. E a natureza também, a vegetação, muito bonito o lugar. Os turistas saem felizes e os agricultores fazem planos para o futuro. A gente melhora mais, né? Ah, melhorou as pessoas. Por exemplo, a gente até pensa em não fazer tantas, tantas apresentações, porque cansa muito, né? Mas a gente tem feito até quatro apresentações por semana. Eu acho que tem coisas boas que a gente percebe que o pessoal que vem, pelos comentários que deixam nos livros, né? É muito boa, que incentiva a gente a continuar. O pessoal sai satisfeito e a gente fica feliz como agricultor, sendo valorizado na sua propriedade e trabalhando dentro de casa. Isso é muito importante para a gente. A Senira passou a se dedicar ao turismo rural há oito anos e foi com mais essa renda que ela conseguiu se manter no meio rural e pagar os estudos dos filhos. Fui sempre corajosa. Comecei a fazer o café rural ou o almoço dentro da minha casa. Hoje, com as economias e trabalho, eu já consegui fazer uma casa separada para mim morar e tenho a casa lá só para fazer o trabalho. Inclusive, até hoje, além do café e o almoço, eu recebo as pessoas para se quiser ficar fim de semana, de sexta a domingo, no meio da semana, nas férias. A caminhada foi longa e cheia de parceiros para motivar a agricultora a seguir em frente. Até comprar uma casa nova, ela conseguiu. A antiga residência da família Boff agora é o lugar de receber os amigos. E é na cozinha que ela prepara receitas deliciosas com os alimentos que ela mesmo planta. A gente tem a honra de estar acompanhando o desenvolvimento dessa agricultora, em tudo que ela conseguiu já alcançar. Aqui ela é um exemplo de uma propriedade, na verdade, autossustentável, né, dona Senira? Tudo que a senhora consome aqui na propriedade, tudo que a senhora oferece no seu café rural, é produzido aqui, certo? Sim, tudo é produzido aqui. Inclusive até o aipim, que a gente acabou de arrancar. E dentre as delícias preparadas pela Senira, está a rosca de aipim cozido, que nós vamos ensinar vocês a fazer hoje. A gente já volta.